Open CS GO, o melhor site para você abrir caixas e ganhar ótimas skins de CS Entre agora e use o cupom arroba cachorro 1337 para ganhar um dólar de graça E aí gente, tudo bom? Como vocês viram no título, esse vídeo aqui é um vídeo onde eu vou abrir 10 caixas da Operação Libra, mano Eu comprei 10 caixas e 10 chaves, gastei grana pra caramba E hoje eu estarei aqui abrindo as 10 caixas E vamos torcer para pelo menos pegar aquela nova, como se chama, 5-7 Hyper Beast Tentar pegar a Alp, se vier uma Lube, então mano, tá ótimo, cara, tá ótimo Mas o que acontece, galera? Acontece que eu comprei 10, mas hoje eu abri 4 Eu estava gravando e aí eu pensei no Tela Azul e a gravação foi corrompida Mas olha o que eu ganhei aqui, por enquanto eu ganhei essa UMP45 Start Track Metal Flowers Que pelo menos é Start Track, mas ela em si é bem feia Ganhei essa Tec9 Cut Out, muito feia, odiei também, não deu sorte Ganhei outra UMP daquela, Start Track, só que essa não é Start Track Essa é uma normalzinha E ganhei também aqui uma SSG 08 Que é bonitinha, cara Essa SSG é um pouco mais bonitinha, só que mesmo assim ainda não tá valendo Eu ainda tenho 6 chaves aqui, mano, ó 6 chaves exatamente tão velho Pessoal, mano, sem enrolação, pessoal Vamos abrir aqui a primeira caixa Mano do céu Eu queria muito um item vermelho ou uma luva, no caso Mas é muito raro e agora veio, acho que o pior item da caixa, cara Acho que eu peguei agora o pior item da caixa Meu Deus do céu, que ridículo Mais uma vez, mano Mais uma vez, mano, por favor, pessoal, mano Por favor, velho Uma 5-7zinha tá ótimo Veio essa M4 ridícula, cara Ridícula demais É muito feia, cara É muito feia, mano Se eu não me engano já existe uma UMP dessa Mas é muito feia mesmo, vai Mais 4 chances, mano Velho, eu queria muito aquela UMP Porque eu achei ela linda, tá ligado? Achei ela linda, passou a M4 e veio a pior item da caixa Ou não, não, não é o pior item da caixa Mas deixa de ser um item muito, muito ruim Que é a Mac 10 Aloha Pésimo, cara, péssimo Ai, me estrechasse Pelo amor de Deus, velho Eu queria muito um item legal, mano Eu queria muito, pelo menos Velho Mano, pelo menos Sei lá, velho Se vier essa M4 a 4 já tá bom Já tá bom Vamos lá, pessoal, manos Por favor, velho Ah, outra UMP dessa, mano Outra UMP dessa Que nojo, cara Duas chances, manos Duas chances, manos Duas chances Outra dessa, cara Vai vir a Mag 7, eu acho Meu Deus do céu Que ridículo, cara Que ridículo Eu tenho só mais uma chance, mano Eu tenho só mais uma chance Por favor, mano É agora ou nunca, mano É agora ou nunca E não vai ser nunca Start Track Pelo menos Start Track Ah, meu Deus do céu É, não foi dessa vez, galera Não foi dessa vez Deixa eu ver aqui quanto valem os itens, pelo menos, né Essa daqui, ela é Start Track Vender no mercado Deixa eu ver quanto ela tá valendo Agora vai tá valendo um pouco mais Depois o preço vai cair muito, pessoal Mas é isso aí, mano Ela tá valendo R$18,00 É, não tá tão ruim assim, cara Não tá tão ruim assim Eu provavelmente, com certeza Vou vender esses itens agora Antes que cair de preço Mano, se vocês querem mais vídeos Desse tipo Aqui no canal Mano, é muito importante Que vocês explodam o like Então explode o like Que aí eu posso tá Abrindo 50 100 Quem sabe, né Aí a chance é maior de vir Mas então é isso, pessoal E é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!